Nosso pão diário de hoje é de número 333. O título é Quer ser abençoado? Então acredite no que faz, não gaste acima do que pode, cultive com todos o bom relacionamento, tenha alegria e entusiasmo para trabalhar certo e com fibra. Não se importe com os inimigos, eles são prova de que você incomoda, que você tem valor. Pratique esporte, não seja velho de ideias, cuide da aparência pessoal, tenha fé e acredite em Deus, tenha senso de equipe, não o eu-equipe. Seja otimista em qualquer situação, demonstre interesse, preocupação e respeito pelos colegas de trabalho, aceite as críticas construtivas, identifique e apoie novos processos. Fale de forma clara, concisa, persuasiva, mas sem impor suas ideias aos outros. Mantenha o equilíbrio emocional. Agora pare, pense e reflita sobre isso. A vida passa rápido demais, não há desperdício com bobagens. Procure conhecer e obedecer aos ensinamentos de Cristo para ter mais comunhão com Deus e receber de graça a verdadeira cura, a salvação da alma e a libertação dos pecados. É triste ver as pessoas serem enganadas sem rumo, como o gado que vai para o matadouro, deixando-se enganar por bobagem que este mundo oferece. Aqueles que conhecem o carrasco têm a obrigação de guiar e cuidar das feridas deste povo. Pense bem, se o carrasco te trata bem, te dá tudo o que gosta, desconfie. Você sabe muito bem que o porco e o boi, quando vão para a engorda, é porque o abate está próximo. Agora, meu amigo leitor, toda manhã na África uma gazela acorda. Ela sabe que tem que correr mais rápido que o leão para não ser alcançada e morta por ele. Acorda também o leão, ele sabe que tem que correr mais rápido do que a gazela ou morrerá de fome. Moral da história, não faz diferença se você é leão ou gazela. Quando o sol nasce, é melhor começar a correr. Aleluias! Obrigado, meu Deus, por mais este ensinamento. Abençoa a pessoa que preparou e a que compartilhou comigo. Eu te peço, Senhor, em nome do Senhor Jesus, abre os olhos do teu povo para que veja os teus sinais. Abra os ouvidos para que ouçam os teus ensinamentos e abra o entendimento para que possam entender qual é o teu propósito para cada um deles. Que, a partir de hoje, haja um novo despertar da consciência. Um novo despertar da consciência do teu povo. Amém? Graças a Deus! Um novo despertar da consciência.